ela quer minha soul, quer mais sal, que é meu flow, que é meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, que é meu flow, que é meu pau, yeah Oh! 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 Mata ele cara! Mata ele cara! Bicela de cara! Bicela de cara! Toot Aw, Toot Aw, Toot Aw Toot Aw Toot Aw, atiro, a ideia reta Spike, só que sua rima não é completa Porque alguém aqui, eu sou bom, eu sou poeta Eu sou tipo Spike Lee, eu sempre faço a coisa certa E a coisa certa hoje vai ser te matar E a coisa correta hoje vai ser se mandar Mandar uma rima, mas você não vai concretizar Porque eu conheço seu tipo na frente, vai poder dar Chego matando, meu mano, você não é herói, você não é o flash Tá travando pra caralho, é o DJ fazendo squash? Não sei Mas eu vou pular a lataria Mostrando o que é agora Você vai perder por cria Tua pata na camisa Segura o cachorrão Deixa eu ouvir o beat e fazer a improvisação É sério, por aqui sou estiloso Ele travou e eu também, também Isso aí é contagioso? Não é contagioso É porque você também trava e se acha cabuloso Eu faço até squash Porque eu tenho talento Eu sou DJ Bibo MC Aqui é os 4 elementos Tá ligado Mas quero ver mandar passinho Tu tá com teu pé quebrado E cantando mostrando na parada Sabe por que teu pé tá quebrado? Mas que vive na mancada Essa daí eu ouvi 5 vezes só essa semana E ele achou que essa rima foi bacana Eu não mando passinho Eu não mando passinho Malandro no baile é só dedo pro alto de slowpobinho Então tá maneiro Eu vou mostrando pra você que eu tô ligeiro Dedinho pro alto e tá achando que dança legal Parece até as coroas curtindo o baile de carnaval Baile de carnaval Baile da terceira idade Isso tá normal Tô tipo as coroas E eu tô embrasando E na rima improvisada Deixa com a calma de um veterano Aham, aham, aham É sério, mas meu rap vale hoje O veterano comentou o engano e vai perder pro calor É sério, por aqui eu tô tranquilão Primeira vez na final E a maçada atua o campeão É sério, é sério, é sério, é sério Segundo randre Chama pra cima da zona leste O flash Vamos deixar a bola E aí Ele tem É sério, mas meu rapaz Me tiram pra acelerar, mas eu vou tranquilão Porque a pressa é inimiga da perfeição É sério, por aqui eu não deito no meu leito Cê tá me achando ninguém, porque ninguém sempre é perfeito Enquanto eu vou pisar na tua cara Mostrando por aqui que a rima é sempre rara É sério, por aqui cê caiu, tá nos escombros Eu gostei da sua namorra, tá de fuga do quilombo Ele só grita, mano, e manda umas rimas que todo mundo já ouviu Manda suave, mano, eu te mato na noite e eu também te mato na zil Mano, você falou que você vai matar até o atual campeão Mas mano, caminhada tem que ter, não adianta só disposição Cê entendeu? Por isso agora que eu vou te matar Eu até ouvi o beat do Kia, mano, pra te assassinar Esse MC é piranha, esse MC é piranha Plota na zona leste que na final hoje se apanha Muleque piranha do Rio de Janeiro insano Já o Vasco é vaiano, foi que foi que foi picano Não fui picano, você meu mano é verme, vai que vai que rastejando Que é moleque piranha, olha que rima louca É o moleque piranha peixe que hoje morre pela boca Só que eu tô na linha, não morro pela boca Mas te mato com a minha Eu mostro pra você que eu tô nesse turno Eu sou a boca de rap, não essa boca de fumo Mas com seu rap a boca de fumo até vem demais Você é branco, meu mano, você é maldade, mano, salta aqui rapaz Porque mano, sem maldade você não é legal Seu rap é o que tem na boca de fumo Até vencia, só que faz muito mal Pode até fazer o mal Se você não te preparado, não vai tá legal Enquanto é na boca eu vou passar Que meu rap depois que escuta é mole em se viciar Eu acabei de falar isso, todo mundo aqui percebeu Na verdade esse foi o único que não percebeu Agora se fudeu, sem maldade, mano Agora você não é cabuloso Você pega o alto baile e vai perder pra mim Isso é um círculo vicioso Vencerou, 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 vencerou Vencerou, vencerou, vencerou Vamos ver se concordou, certo? O Vasco começa, éитуa, ferra 4, 2, 2, 2 Naári, último round da noite Vamos mandar aquela vibe refoda Ser maldade Geral também passiva nessa porra E aí, E aí, E aí, E aí E eu tô das minhas firmes e tá todo escabado Sona! Leste! Sona! Leste! Com todas as minhas pirei Pra todos os escravos na pente Diga Sona! Leste! Sona! Leste! Ouro! 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 Vem cara! 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 Rata, agora tem uma passata do sabor Aqui na minha frente, mata a sua irmã Mano, eu vou matar esse aqui concorrente Por quê? Sem maldade, você falou hoje Que cê ia matar o atual campeão Mano, sem maldade, falta o teu técnico Também de exposição, porque eu te amassei O round inteiro, mano, eu vou ser um MC Que ramela, cê tá igual paçoca do Sabuó, quando nós mastiga, nós só esfarela Cê comprou? Coloquei a fita Mano, por que agora você ramelou? Calma mano, pode guardar paçoca Porque o seu taro nós já embalou Olha! Você já vai perder, se ele mastiga Paçoca, olha o que eu faço Com você! Enquanto eu venho mostrando Cara de cantinho Eu sou forte do Nordeste Paçoca de amendoim Enquanto eu tô pisando na sua jugula Te mato na batalha, mas não vou prejudicar Enquanto eu mostro que fazer rima é meu trampo Já que falou da paçoca Paçoca aí pra cor Olha os papo desse cara, velho Olha os papo desse cara Olha os papo desse cara Não, pode voltar Para dois tu não sabe contar Por isso você perdeu a conta O spike desmonta e vai te amassar Sério, por aqui a rima é rara Socar não é ato sexual É porrada na tua cara Hei! Ta na porrada, até na minha cara Eu pego a ta rima Mas ta suave que eu te mato Minha guima é rara Ta porrada na minha cara Mano, sem maldade Truta, você não é referência Choca minha cara, tá zero reais Mas depois cê atura as consequências Consequência zero, dá um zoom Tá falando pra caralho, mas que é terror nenhum Enquanto você desiste, dá três tapas no tatame Porque hoje eu sou jidó que vim te dar o katagatame Que porra que é essa de katagatame? Sem maldade mano, esse cara aqui não tá rimando aqui no tatame Aí truta, sem maldade, truta Eu vou te matar, cê garra com tatame Cê tá no tatame, eu sou o mestre clame, 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 ro amor O дом é clame, rec rebate, tá bacana A plateia é Guido Ou, e o que joga Chankidama É sério, sem visão, por isso que eu vou além O teu rap tá bem cego, é que eu usei o karaoke Como que vamos em Orestes? Fica com o resultado na sua dente, não esquece Certo? Antes eu queria agradecer e queria pedir que vocês Fizessem muito barulho Pra todos e todas as emissas que passaram aqui hoje Sem vontade, com satisfação, mano Também queria agradecer geral que tá presente até agora De virada cultural Vocês podiam estar em qualquer rolê, mas são escolhidos vir pra cá Não dá vibe pra nós, isso é muito importante, tá ligado? Colei todo sábado, de coração, mano Agora, vamos pro finalmente, certo? Barulho é pra você sair com vontade Barulho, quem gostou das imãs de bosque Barulho, quem gostou das imãs de spade Barulho!